Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, aqui é o Ale, tudo tranquilo? Meus amigos, eu peço pra você aí verificar a sua inscrição e você ainda que não é inscrito, inscreva-se e seja muito bem-vindo também. Neste vídeo eu trago pra vocês aqui uma curiosidade, galera, vocês não vão acreditar. Olha, pra quem é fã de Dragon Ball, assim como eu, vocês vão ficar impressionado, sério. Vocês acreditam que os cientistas da NASA, eles conseguiram recriar a cápsula de Dragon Ball Z? É, sabe a cápsula que leva os Super Saiyajins aí de um planeta pra outro? Pois é, conseguiram recriar, isso daqui é ela, verdade, daqui é ela aqui, olha só, não vou, vou mostrar pra vocês aqui. Essa é a cápsula Soyuz, após retornar da Estação Espacial Internacional com astronautas dentro. Perceba que a parte exterior está toda chamuscada por conta do processo de reentrada na atmosfera. O contato do material com o ar aquece tanto que cria plasma. Cara, igual, velho, sabe quando no Dragon Ball Z que a cápsula do Super Saiyajins entra no planetinha e fica toda brilhosa assim ao redor? Igual, velho, igual. Não é um atornauta ali, um astronauta. É um Super Saiyajin que tá ali dentro, ali, olha aquele aqui, olha. Ah, não, cara, né? E daí é o seguinte, né? Mas, cara, assim, tudo bem, né? No Dragon Ball, tudo bem. É ficção, né? Mas será que isso aqui é realidade? Ou é ficção também? Ah, vamos tentar, de uma certa forma, mensurar o que tá acontecendo aí nessa história? Tá, vamos tentar mensurar aqui, né? A velocidade que isso aqui entra no nosso suposto planeta? Ah, será? Vamos tentar, tentar aqui pelo menos. Olha só. A NASA ainda finaliza explicando que após a reentrada, a nave espacial pode viajar mais rápido que a velocidade do som. Caramba, 2.234 km por hora, se eu não me engano. Viajar mais rápido que isso? Ah, essa velocidade de reentrada chega perto dos 17.500 mpH milhas por hora. Cara, isso aí dá 28.000 km por hora. 28.000 km por hora. Então, esse trem aqui, a cápsula do Dragon Ball Z, entra no nosso suposto planeta. Ah, será? Ah, será? Meu amigo, você tem noção da velocidade que é isso? Pra você ter uma ideia, você que ainda acredita nessas teorias aí, né? No globo, na NASA. Assim, ó, você tem ideia do que é essa velocidade? Eu vou tentar te explicar aqui, tá? Olha só. O fuzil AK-47, né? Quando ele é disparado, né? Acontece ali, né? Uma reação química, né? A pólvora, ela se incendeia, liberando gases. Expulsando o projétil do cano. E o projétil do AK-47 chega a 715 metros por segundo, meu amigo. Isso aqui dá mais de 2.500 km por hora. Cara, é muita coisa. A gente tá falando aqui de um tiro de fuzil AK-47, cara. Que chega a 2.500 km por hora. Agora, tu acredita que esses caras aqui alcançam 20 vezes mais rápido que um tiro de fuzil? Tu acredita mesmo nisso? Meu amigo, imagina você na ponta do AK-47 aqui, tá? Imagina você aqui na ponta do AK-47. 20 vezes mais rápido que isso! Ó, meu amigo, a gente tá falando de 20 vezes mais rápido que isso! Meu amigo, será que a NASA não mentiria pra nós, né? Ah, não. O que é isso? Jamais. A gente tá falando da NASA. Afinal de contas, ela vai nos levar pro céu, né? Não é Jesus. Segundo eles, Jesus nem existe. Ah, meu amigo. Desculpe por ser irônico, mas a minha intenção aqui é despertar você. Tirar você aí dessa pseudociência, né? Da matrix aí, do establishment científico. Você acha mesmo que o cara ia aguentar nessa velocidade? Meu amigo, o ser humano não ia aguentar essa velocidade. Os órgãos iriam se liquefazer, ia sair o cérebro até pelas orelhas nessa velocidade. E tem mais o tranco da freada que dá quando o paraquedas é acionado. Pra você ter uma ideia, quando encosta no chão, chega a acontecer uma explosão ali. Olha, tá vendo ali? Olha o que acontece. A fumaceira do impacto que dá. Chega a acontecer uma explosão. O próprio paraquedas não aguenta. Mas pode colocar 20 paraquedas. Tem as cordinhas do paraquedas também. Mas nem se fosse feito com a teia do Homem-Aranha, meu amigo. Não ia aguentar. Não ia aguentar. Então o tecido do paraquedas ia rasgar. A gente tá falando de 20 vezes mais rápido que o tiro de fuzil. Então, qual a explicação que eles dão? Essa cápsula, o que acontece? Ela vai na ponta do foguete. E daí, segundo eles, vai até ISS. Acopla no ISS. Faz ali a baú de ação. Então, desembarca os astronautas. Ficam ali uns dias. E quando eles querem vir, dá um passeio aqui na Terra. Eles entram aqui dentro. Ela desacopla da ISS. A ISS já está nessa velocidade de 28 mil km por hora. E daí ela desacopla e vem caindo no globinho ficcional. Ela vem descendo. Era para pegar mais velocidade do que 28 mil km por hora. Porque ela já está nessa velocidade. Imagina, né? A suposta gravidade puxando esse trem aí. Mas elas deram essa explicação aí de 28 mil por hora. Era para ser muito mais. Mas, meu amigo, para você ter uma ideia, piloto aí de caça da Marinha Norte-Americana, os pilotos top. Eles chegam aí a 7, 8 Mach. E os caras têm que ser muito bons. Muitos desmaiam. Cada Mach é a própria velocidade do som rompida. 2.234 km por hora. E muitos desmaiam, cara. Muitos desmaiam, tá? Você acha mesmo que o cara ia alcançar aí essa velocidade de 28 mil por hora, meu amigo? Né? Jamais, jamais. E outra pergunta que eu te faço, tá? Outra pergunta. Vamos questionar, tá? Por quê? Por... Por quê? Que os caras, quando supostamente descem, né? Da cápsula aí, da Soys, a cápsula do Dragon Ball Z. Por que que eles cobrem, hein? Os Super Saiyajins, né? Os astronautos aí. Com cobertorzinho. Não é tenso aqui, cara? Por quê? Primeira coisa que eles falam, que eles fazem, é embrulhar os caras com cobertor. Porque eles falam aí que os caras estão com frio. Ué! Peraí, peraí. Eles não estão ali com o traje, o suposto traje espacial? Estão, a gente tá vendo ali, né? Não faz sentido colocar em um cobertor nos caras. Não faz sentido. Sabe por quê, meu amigo? Olha a temperatura do suposto espaço aí que vocês acreditam. Menos 270 graus centígrados. Isso congela até o hidrogênio na Terra. Tá? Congela até o hidrogênio na Terra, meu amigo. Tá? Não existe essa temperatura aqui na Terra. Né? É o ponto... Isso aqui é mais que o zero absoluto. É o ponto mais frio possível. Então, quer dizer que o espaço é essa temperatura. E daí os caras vêm do espaço e tem que ser coberto aí tapadinhos com cobertor pra não passar frio aqui na Terra. Tem até sol aí. Não entendi isso aí. Mas a NASA jamais mentiria pra nós, não é verdade? Jamais. Que isso? Não mentiria, né? Será? Meu amigo, o nosso trabalho aqui é despertar você aí. Tirar você desse sono que a pseudociência te colocou. Você não tem culpa disso. Nós também fomos induzidos a esse sono, só que a gente acordou. Né? Ensinaram essas bobagens lá na quinta série pra nós. Tá? Então, o nosso trabalho aqui é te tirar aí do establishment científico. Pseudo científico. Isso aqui nada é real, cara. Nada é real. Tá bom? O senhor não ia suportar essa velocidade, a temperatura. Tanto a temperatura aí do calor que acontece, como a temperatura aí do suposto espaço. Pra você ter uma ideia, em menos de 270 graus, o zero absoluto, ele transforma o aço, cara. O aço em vidro. Qualquer toquezinho que você dá nele, ele quebra. Ele quebra todinho. Né? E qual o material, então, que eles estão fabricando aí, os foguetes, né? A cápsula, pra estar numa temperatura mais baixa aí que o zero absoluto. Menos de 270 graus. Bom, fica aí o questionamento, tá? É legal, pseudociência, ficção científica? É legal, cara. Eu curto pra caramba aqui, ó. Do Dragon Ball, porque eu sei que é mentira, mentirinha. Mas a vida real, meu amigo, a vida real, ela é muito mais complexa do que a pseudociência apresenta pra nós. A gente vive num plano estendido, criado pelo Criador e não pela explosão. Pesquisa a Terra Plana com seriedade, certo? Pesquisa com seriedade a Terra Plana. Você vai se surpreender, você vai criar um senso de curiosidade, você vai ser um questionador. Ninguém mais vai te enganar, certo? Então, espero que tenha gostado. Desculpe aí por eu ter sido um pouco irônico, mas é pra te instigar e você a despertar, a questionar, certo? Então, se gostou do vídeo, deixe seu like aí pra fortalecer o canal. Compartilhe. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!